Senta pros trafica, pros trafica e fica louca Chama suas amiga que meus parceiro da boca Quer a permissão de ver todas elas sem roupa Com porte da droga e roda na favela toda Depois desse lance que elas viu que tem alcance de vir Pra perto do bonde saber como é E os menor que é atacante não desperdiça essa chance E se ela bruta com as patrícia marcha no que é Não sei, talvez, sou rei dessa cidade As piranha agora, os tralha de verdade Nessa vida breve, eu tô só de passagem Deixei meu legado, fiz em bem minha imagem Senta pros trafica, pros trafica e fica louca Chama suas amiga que meus parceiro da boca Quer a permissão de ver todas elas sem roupa Parte da glock e roda na favela toda Tem que entender, tem que respeitar Que eu sou o rei da mídia, cada um no seu lugar Doivê e rato é o bonde, firma milionária, sou e desce O dinheiro tá no bolso, minha maldade tá na mexe Acelerando aquela nave que um dia sonhei Conquistei, eu levo a vida igual, hein? As piranha que não queria hoje fica na bota Cala sua boca que você é puta Pra mim só mais uma gostosa Não mando pinto, cê já fica quieta Fica de quatro que eu vou te botar Essas piranhas já vêm de longe Toda louca pra me dar Sei que você sabe Que a goma tá gigantesca Fartura na mesa Foi do bolo, ela é cereja, o vinha Toda usadinha vem até o creme Quer conhecer, sabe como é o rei quente Do alto da favela, vista o panorão Essa gata não sei se é amor ou piranha Bandidona surtada, ela é foda na teta Parabéns, batendo palma com a rapa Tissou os quebrada, dando a noite inteira Uma comigo essa trave de ice Acaba o beck, ela é em cima de mim Vamos ver quem fode mais, quem transa mais Quem vai que vai na foda até o fim Tá louca de bala com as metralhas Gata tá jogada de quatro na revoada Eu vou pro caminho, esse castro é safada Quer fazer homenagem no carro, no camarim Gata, eu não sou o cara certo Quer fuder, me liga que eu te busco, foda o memo Moleque piranha pra uma se tô correndo No modo festeira, putaria não tem fim Palhaço da rua é o enigma, todo lado O bom tem sua solidão Senta pros sementes, mano da favela Tem ocasião, então tem o ladrão Seu coração eu tomei de assalto Não tem amor, gata aí os jogos sujos Sem romance de Dom Casmurra Eu já falei, não dorme no barulho Senta pros trafica, pros trafica e fica louca Chama suas amigas que meus parceiro da boca Quer a permissão de ver todas elas sem roupa Porte da Glock rondando a favela toda Hoje eu tô de PT, já já dá o horário do meu plantão Liguei numa BB, vou pegar minha nave e partir o bailão Sempre cheirosão do jeito que elas gostem Tô pro lacradão com o bolso cheio de nota Sou de esportivo, sei que ela quer me dar porque agora eu fiquei rico Eu não vou namorar, tô com poder aquisitivo Falo pix que eu vou te mandar, então cala a boca, puta e chupa o meu pin E nós não é mais amigo porque as folha tá com nós E só tem bandido nós odeia os playboy E a Porsche branca roncando muito velói Deixa as felina na mão do menor feroz Deixa a limão de sexagem Senta pros trafica, pros trafica e fica louca Chama suas amigas que meus parceiro da boca Quer a permissão de ver todas elas sem roupa Porte da Glock rondando a favela toda Senta pros trafica, pros trafica e fica louca Chama suas amigas que meus parceiro da boca Quer a permissão de ver todas elas sem roupa Porte da Glock rondando a favela toda